Tenho ciclo irregular, eu tenho um ciclo irregular, o que preciso fazer para engravidar? Bom, muito importante é que vocês entendam quais são as causas, por que temos ciclos irregular. Ciclos irregulares podem acontecer quando nós temos o que é, quando temos ciclos de menos de 25 dias ou de mais de 35 dias, onde fica um pouco difícil entender qual é o momento da ovulação e dessa maneira fica um pouco mais difícil engravidar. Então se você é uma mulher que tem ciclos de menos de 25, de mais de 35 ou você não consegue identificar essa ovulação, deve consultar o médico. Mas quais são as causas? As causas são algumas principais, como alterações da tireoide, a glândula tireoide, isso o ginecologista geral já pode checar. Existe outra glândula que produz prolactina também. Essa prolactina elevada também pode alterar nosso ciclo de ovulação. Existe também uma terceira e quarta causa que tem muita relação com a reserva ovariana e é, por exemplo, com alta reserva ovariana, mulheres que têm ovário policístico. Isto pode ser uma síndrome ou algumas outras, não chega a ter síndrome de ovário policístico, mas tem uma reserva ovariana muito alta e seus ciclos são muito longos. O caso contrário é quando a paciente tem uma baixíssima quantidade de folículos, o que é uma baixa reserva ovariana, que pode ser pela idade ou pode ser também, porque ela tem a outra causa que diminuiu seu número de folículos, ainda sendo nova, e os ciclos são irregulares. Então, o que essa paciente precisa fazer? Consultar o ginecologista geral, ele vai fazer uma avaliação básica da tireoide, dos outros hormônios e também pode pedir os hormônios de reserva ovariana, que são aqueles como o antimuleriano, por exemplo, que vai nos dizer, olha, talvez você tenha uma reserva muito alta e teu ovário não consegue ter ciclos regulares, são muito longos, ou temos uma reserva ovariana muito baixa e teu corpo está querendo produzir óvulos o tempo todo, então temos uma, duas ovulações no mesmo mês, o ciclo muito irregular, e isso também pode não te permitir ovular e coordenar tuas tentativas de gravidez. Então, a mensagem mais importante é, se temos ciclo irregular, precisamos consultar o ginecologista ou, idealmente, um especialista em fertilidade. Obrigado. Obrigado.